Estamos de volta com o nosso Bom Demais! Pra você que tá ligando a TV agora, hoje o nosso programa, o tema de hoje é a vacinação para os cães e gatos, que é um dos cuidados mais importantes que o tutor deve proporcionar para os seus animais de estimação, né? Não só pra manter os amiguinhos aí de quatro patas saudáveis, mas como também garantir o bem-estar dos tutores, dos filhos, né, gente? Que convivem com os nossos animais, já que algumas doenças podem ser transmitidas entre os cachorros e as pessoas, são zoonoses. Então, pra gente conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a médica veterinária Isabelle Almeida, que tá aqui hoje junto com a gente. Bom dia, Isabelle! Bom dia! Um prazer receber você aqui hoje, né? Muito obrigada! Primeira vez que você vai no programa. Primeira vez que eu estou aqui. Um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Obrigada! Falar de pets pra mim, gente, a mesma coisa eu estar falando do meu filho, porque são meus filhos também, o pessoal fica falando, você chama de filho? Chamo, chama de filho. Chamamos! Chamamos, né? Não sou eu, como várias outras pessoas chamam de filho. Os filhinhos, os animaizinhos de quatro patas que vocês têm aí em casa. Eu tenho tanto cachorro quanto gato. E a preocupação é sempre a mesma, né, Isabelle? Com certeza! Hoje o pet é membro da família, né? Verdade! Ninguém mais deixa seu pet de qualquer jeito. A gente ama e cuida como membro da família, como filho. É o nosso filho de quatro patas, né? E eles vêm também, assim, enviados por Deus, né? A alegria de uma casa, né? Recupera tanta gente aí de depressão, de ansiedade, ajuda tanto. Então, não tem como não cuidar e não amar esses bichos. É parceria mesmo, viu, gente? Por isso que hoje a gente vai falar sobre vacinação. Como que anda a vacinação do seu pet? Como é que tá aí? Então, já manda a sua pergunta. A gente já tá aqui com as nossas linhas interativas. Nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. E também o nosso telefone, 3217-2900. Antes da gente continuar a nossa pergunta, a gente tem uma matéria pra compartilhar com você. Vamos ver? Solta aí! A imunização de cães e gatos é essencial para garantir a saúde dos animais e prevenir a disseminação de doenças infecciosas que podem afetar tanto os pets quanto os humanos. A vacinação de pets é uma medida crucial para evitar a propagação de doenças graves e garantir a saúde dos animais de estimação. Assim como nós, humanos, a imunização em cães e gatos previne infecções e garante um melhor equilíbrio à saúde do animal e também à saúde pública. Manter o cartão de vacinação atualizado é uma responsabilidade que todos os tutores devem assumir. Na clínica, clientes destacam a importância de seguir o calendário de vacinação. Para entender mais sobre a importância da vacinação em pets, conversamos com o veterinário Cairon Duarte. Ele destaca que a vacinação protege contra uma série de doenças graves e é fundamental para a saúde dos animais e de seus tutores. A importância da vacinação em pets é principalmente prevenir determinadas doenças que podem ser bastante prejudiciais para esses animais e até mesmo fatais. A gente tem diversas vacinas aí, tanto para cães quanto para gatos, que protegem esses animais e acabam também protegendo a população humana. A gente sabe que os animais são sinalizadores, são sentinelas para doenças em humanos. Então, quando a gente fala de vacinação para cães, a gente tem principalmente que vacinar os animais, os cães contra parvovirose, sinomose, hepatite, são as doenças infecciosas. Também é ideal vacinar contra a gripe canina, contra a giardíase e contra a raiva. Ao lado de sua tutora, Maria Eduarda, o pequeno Apolo, com apenas dois meses de idade, estava recebendo suas primeiras vacinas. Um passo crucial para garantir sua saúde e proteção contra doenças comuns entre cães. Eu sempre tento ser orientada por um profissional, que a gente faz essa programação de vacina. No caso do Apolo, ele só está com os meses de vida, então a gente está ainda na vacinação a cada 21 dias. E a gente mantém essa vacinação porque a gente sabe que é bom para a saúde dele, para a saúde nossa de casa, a gente tem um filho, então a gente quer manter o maior tipo de segurança. E a gente tem um amor pelo nosso animal, então a gente quer que ele seja o mais saudável possível. A vacinação correta proporciona uma vida mais longa e saudável para os pets, além de ser um critério básico para que eles possam visitar parques, ir a pet shops e conviver com outros animais em segurança. Consultar o veterinário e garantir que a carteira de vacinação do pet esteja sempre em dia é essencial para uma convivência segura e saudável. Tá aí, gente, ó, e é super importante mesmo a gente deixar essa carteira de vacinação atualizada. Doutora, a partir de quando, a gente viu aí na reportagem, um baby, né, a partir de que idade que a gente tem que levar o nosso pet para vacina? Pronto, o que é preconizado é que a partir dos 45 dias, a gente já pode iniciar o que a gente chama de prima ou vacinação, que é aquele protocolo inicial que a gente faz, como ela mesma falou aí, a cada 21 dias. Animais que são tirados da mãe mais cedo, a gente também pode estar fazendo uma vacinação antes, né, desses 45 dias, que é com 30 dias, né, mas o ideal é que seja o mesmo, a partir de 45 dias, protegendo esse pet e iniciando esse protocolo direitinho a cada 21 dias. Até então, se não estiver vacinado, evitar levar o pet a lugares maiores, parques. Exatamente, então, essa prima ou vacinação, ela precisa ser feita com muito critério, né, e com muito cuidado e tendo realmente essa cautela de não estar expondo muito o pet a parques, né, a lugares onde já tem outros animais que podem não estar imunizados, podem transmitir doenças para o pet filhotinho. E aí, ele transmitir para os humanos? Algumas doenças, sim, né, a importância dessa prima vacinação, né, essa vacina a gente chama de polivalente ou vacina de virose, como é conhecida, né, e essa vacina, ela vai proteger contra doenças muito graves no pet, e também tem, nessa vacina a gente também vai proteger contra zoonoses, que são as doenças que são transmitidas do cão ou gato para os humanos, como, por exemplo, a leptospirose. Então, essa vacina polivalente, ela vem, como foi falado aí na reportagem, ela protege contra sinomose, parvovirose, parinfluenza, hepatite, coronavírus e contra leptospirose. Então, olha a importância de não só fazer esse protocolo inicial, mas também fazer o reforço anual do cão para que seja protegido contra essas doenças, né? Tá aí, gente, super importante esses questionamentos, e você pode mandar mais perguntas e questionamentos para a gente. Vamos para a primeira pergunta que a gente já recebeu e compartilhar junto com vocês. Quais são as vacinas essenciais que todo cachorro deve receber? Pronto, todo cão, ele deve receber essa, que é a polivalente, vacina de raiva, que é super importante, por conta desse protocolo, dessa vacinação, essa conscientização da importância da vacina, nós temos poucos casos aí, quase raros, de raiva em humano, mas já está tendo, esses dois últimos anos apareceu em humano, então é algo que a gente deve ligar as nossas anteninhas, né? E é muito sério o raiva em humano. Muito, porque é quase que 100% letal. Quando não letal, deixa sequelas seríssimas, a pessoa fica vegetando. Então, o ideal é proteger mesmo. E como que a gente faz isso pela saúde pública? Vacinar nossos cães, nossos gatos. Então, virose, que é a polivalente, raiva, e vacina de gripe também é essencial para os cães. A tracheobronquite canina, ela pode ser, ela pode ser, o cão pode ser contaminado, né? No ambiente, em pet shops, quando tem animais que não são vacinados. Então, é também, é essencial. É essencial, né? Tá aí, ó. E você pode continuar mandando pergunta lá no nosso Instagram e manda foto também aí do seu pet, que a gente quer compartilhar, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta que a gente vai trazer aqui para vocês. No caso dos gatos, quais são as vacinas fundamentais? Aí eu já pergunto, eles também têm esse mesmo protocolo vacinal que os cachorros, doutora? Eles têm o protocolo vacinal. A partir de 60 dias, a gente já pode iniciar esse protocolo, que também é a prima vacinação nos gatos, que também é uma vacina de virose conhecida, né? Com menos cepas, contra outras doenças, mas também é essencial para o gato, para a gente proteger nosso gatinho contra essas doenças seríssimas. E também a vacina de raiva é essencial no gato. Então, cão e gato têm essa vacina de raiva como vacina essencial. Tem que ter, né, gente? Tem que ter. Tá aí, ó. A gente recebendo aqui um abraço para o Vitor, que está acompanhando a gente, né? Vitor, um beijo para você. Bom, próxima pergunta para você que também está aí nos assistindo, dentro de todos os municípios do nosso estado. Hoje estamos falando sobre vacinação para cães e gatos e a importância de manter o seu cartão de vacinação atualizado. Vamos ver. Próxima pergunta. Com que idade os filhotes devem começar a ser vacinados? Até pontuamos, né, doutora? Pode ser feito com 30 dias, mas o ideal é que se inicie a partir de 45 dias, que é quando ele vai ser tirado ali da mãe, né? Então, os filhotes são tirados mais ou menos com essa idade e aí ele já pode iniciar o protocolo, a primovacinação. A primovacinação, né? Próxima pergunta. Como funciona o calendário de vacinação para os nossos pets? Pronto. Essa primovacinação, ela vai variar entre 3, 4 doses e o que vai dizer a quantidade de doses dessa vacina de virose no seu pet é a idade que ele vai terminar esse protocolo. O ideal é que a última dose seja feita com 16 semanas, que é quando ele não tem mais tanta influência dos anticorpos maternos e aí vai ter uma imunização melhor, né? Então, tem essas 3 ou 4 vacinas inicialmente e aí, junto a essas 4 vacinas, a partir de 66 dias, já podemos iniciar vacina de gripe e giárdia e com 4 meses de idade, isso no cão, a gente já faz o protocolo contra a raiva. Raiva, né, doutora? Exatamente. Entendi. Você falou na giárdia. Essa questão é muito comum antigamente, antigamente até agora também as pessoas dizem Ah, pegou a verme do cachorro. É por conta disso, doutora? Da não vacinação do animal ou não? A verme do cachorro conhecida, que é o bichinho geográfico. Isso, o bichinho geográfico. Esse não está relacionado com a vacina. Olha só, gente, vocês estão vendo? A giárdia, ela é um protozoário, né? Mas ela também é uma zoonose, tá? De contaminação orofecal. Então, a gente tem a vacinação e os cuidados no ambiente contra a giardíase. Lógico, se eu tenho bebê, se o meu cachorrinho fica sempre na minha cama, lambe minha boca, eu tenho que ter todo esse cuidado, já que a infecção é orofecal. Se ele estiver contaminado, se lamber ali e depois vir passar a língua na minha boca... Oh, meu Deus! Oh, meu pai! Eu posso, sim, ser contaminada. Por isso que eu tenho que ter os cuidados. Tem a vacina contra a giárdia, tem os protocolos de higienização do ambiente, que é muito importante, porque é uma zoonosezinha e vai causar aí distúrbios gastrointestinais. Oh, meu pai do céu! Até me fiquei preocupada agora, viu? Mas a gente ama esses lambejos, né? Ah, Bíblia, é lambejo demais lá em casa, é lambejo toda hora, eu disse, para de lambejo! E pra gente ficar tranquila em relação a esses lambejos é realmente a prevenção. Prevenir é o melhor caminho. Tanto que esse mês de julho é o mês dourado, julho dourado, de conscientização da vacinação. Tanto de doenças graves nos pets, como de zoonoses. Então a gente fica tranquilo quando a gente previne, que a gente segue todas as recomendações do veterinário. Então esse mês de julho é um mês realmente alusivo à vacinação no calendário pet, né? A gente sempre traz aqui as datas relacionadas a momentos importantes também no calendário pet, porque a gente sabe que hoje em dia um pet está presente na casa da maioria dos brasileiros, né, doutora? Não tem como não ter um pet. Você tem pet em casa, Rui? Eu tenho. Tem! Dois! Dois, olha aí, tá vendo? Foram os da rua que a gente adota, fica pra lá. Olha só, tá vendo? Lá em casa também, gente, são quatro cachorros e dois gatos. Então a gente vive nesse mundo, é todo dia uma labuta diferente, né? É a família multiespécie. A família multiespécie lá em casa. Aí tem uma que ama dar lambejo, por isso que eu fiquei, ô meu pai do céu. E é lambejo no menino também lá de duas patas e tudo mais. Eu falo isso aqui, o povo me crucifica depois. Mas só quem tem menino e cachorro sabe como é confuso chamar o nome de um dentro de casa. Então é que eu chamo o Udi, Rafael, Rafael é o Udi. Não, menino, é o filho Udi, é o filho Rafael. É desse jeito. Então tô falando daqui a pouco, o povo tá me crucificando aqui. Mas ó, vamos pra próxima pergunta pra gente compartilhar. O que a vacina em cães e gatos previne? Nossa, tanta coisa que a gente já falou aqui, né, gente? É saúde. Vai prevenir gripe canina, vai prevenir giardias, nos cães parvovirose, coronavírus, hepatite, parainfluenza, leptospirose, né? Nos gatinhos vai prevenir clamídia, cálice vírus, vai prevenir... Nós temos a prevenção também contra a felve, que é o vírus da leucemia felina, né? Então a gente tem todo esse arsenal aí pra proteger os nossos pets. É, isso é importante, viu? Com a raiva. Tem pergunta aqui do telespectador perguntando se a vacina do carrapato, se a vacina... Se a doença do carrapato também é vacina. Não, não é. Não é. Tô quase na veterinária, gente. Não, nós não temos vacina contra o carrapato e nem contra a doença do carrapato. O carrapato que nós vamos ter são produtos que vão prevenir medicamentos que podem ser comprimidos, né? Que aí previne contra o carrapato e nós vamos ter os repelentes pra ajudar esse carrapato não chegar perto do pet. Que a gente também tem muito medo, né, doutora? Com certeza. É uma doença grave. É uma doença grave. O carrapato, 95% do carrapato vai estar no ambiente. Nossa. Então nós temos que realmente, se possível, usar o comprimido e usar repelente. Porque se tá 95% no ambiente, a gente quase não vê esse carrapato no pet, né? Então eu preciso realmente prevenir contra a doença que, e não só, e o carrapato ele transmite várias doenças, né? Várias doenças. É liqueose, babésia, anaplasma, hepatosum. Então são muitas doenças e a gente realmente precisa prevenir. Todas as doenças graves, doutora. Todas as doenças graves que causam anemia, trombocitopenia, falta de apetite, apatia. Gente do céu, olha, vocês estão vendo aí, né? Pra você ter um animal em sua casa, tem que ter amor, gente. Porque realmente são cuidados que você tem que estender aí, e a atenção que você tem que estender. Não é só pegar, deixa lá, não. Não é assim, não. Tem que ter um cuidado bem dobrado. As pessoas ficam até me perguntando, Chafane, como é que tu consegue? É porque eu amo. É só isso. Eu amo meus filhos pet, eu não consigo me ver sem eles. É isso. É isso. A gente aprende a amar e não consegue mais viver sem. Não, não dá. Mas existe sim essa responsabilidade que nós, como tutores, precisamos ter. Que eu também sou tutora de pet. Eu sou mãe de pet. Trabalho com isso, mas eu sou mãe de pet. Nós sabemos que existe uma responsabilidade, existe um custo, que não adianta a gente só querer um bichinho. A gente sabe que tem os custos desse pet, então a gente precisa prevenir. É por isso que eu digo que é filho, porque a gente tem um custo, a gente tem que cuidar. Alimento, vacina, cuidados estéticos, ectoparasites. É muita coisa, viu gente? Eu sempre puxo a orelha aí das pessoas. Ah, eu quero um cachorro. Vai cuidar? Né? E saber que hoje os cães e os gatos, eles estão vivendo mais e graças a Deus por isso. Né? Então, 16 anos, 18, até 20 anos. Então, a gente precisa ter isso em mente com essa responsabilidade. A posse responsável. Não, eu já fico pra morrer, porque eu tô vendo uns pelinhos brancos no Udinho. E aí eu disse, ô meu Deus, meu Udinho tá ficando rapaz já. Não, já nem gosto de imaginar. Doutora, bom dia. Tem algum produto que possa usar pra lambedura nas patas? E ela mandou aqui, gente, ó. Ela mandou um vídeo da princesinha dela lambendo as patinhas, doutora. Lambendo muito, né? Lambendo muito as patinhas, ó. O que pode ser, doutora? Olha, lambedura das patas pode ser problema dermatológico. É a primeira coisa que a gente precisa pensar, tá? São em problemas dermatológicos. Fungos, bactérias. Ansiedade também pode causar lambedura de pata excessiva? Pode causar. Mas o ideal é levar realmente ao veterinário pra fazer exames, citologias de pele dessa pata, pra ver o que que tá acontecendo e de fato tratar de maneira mais assertiva a patinha do teu pet, tá? Tá vendo aí, né, gente? Então, leva no veterinário. É o ideal. Né, doutora? Leva no veterinário. É, ela tá dizendo que tem um produto, mas é importante você levar no veterinário pra saber de fato qual é a causa. O que que está acontecendo. O que que está acontecendo. E tratar a base, né? Existem sim vários produtos que você pode começar a passar e tudo, mas tratando a base, sabendo o que que está acontecendo a fundo, é bem melhor. Gasta menos, né, com produtos errados e é mais assertivo. E não é barato, viu, gente? Digo por experiência própria. O Dinho lá em casa tem problema de pele que é... Ai, ai, Senhor Jesus Maria José. Ó, doutora, doutora Isabela Almeida, médica veterinária, que tá hoje aqui junto com a gente. A gente, ela vai continuar, então pode continuar mandando perguntas pra gente. Vamos responder. Levando essa atenção que a gente já estava pontuando aqui, né, Isabela? A importância da vacinação dos nossos animais. E você vê como é importante, gente. Tem o dia, o mês alusivo à vacinação pra realmente conscientizar você de que tem que vacinar os seus pets. Não é isso, Isabela? Com certeza. Então, o calendário pet, ele tá aí pra isso. Pra trazer, enfatizar a importância da vacinação, a importância de manter o protocolo, né? De tá fazendo o reforço anual, como foi dito aí, o reforço, a vacina de raiva, ela só vai imunizar por um ano. Então, todos os anos, eu preciso repetir a vacina de raiva. Às vezes, a gente vai fazer uma consulta e pergunta, como é que está a vacina do teu pet? Ah, só fiz a vacina quando ele era filhote. Não. Olha aí. Eu preciso fazer o reforço anual do meu pet. É um acompanhamento mesmo, né? É um acompanhamento. Pensando na saúde do pet e na saúde pública, na nossa saúde. Tá aí, gente. Isabela, eu quero te agradecer por você estar aqui hoje junto com a gente. Em uma data que a gente realmente trouxe e que a gente acertou, né? Trouxe tudo pra o pessoal de casa aí acompanhar e ver a importância e a necessidade de você ter o calendário de vacinação aí do seu pet também atualizado, na convivência junto com os humanos e ter mais segurança, né? Com certeza. Ficar de consciência tranquila, né? Tanto pra receber lambejos. Lambejo. É lambejo demais. É muito lambejo. É muito amor, né? É muito amor. E dar longevidade aos nossos pets, dar qualidade de vida pros nossos pets. Então, eu agradeço por esse momento, agradeço por estar aqui, tá? Foi um prazer. Coloca o Instagram da Isabela aí, gente. Isabela é médica veterinária, tá bom? E você que mandou suas perguntas, não deixa de levar o seu pet no veterinário, não. É importante o acompanhamento veterinário junto com seus animaizinhos. Até pra você também ficar mais tranquila de que tá tudo bem e ter longevidade junto com ele, né? Com certeza. Isabela, volta mais. Tá bom, voltarei.